O One Piece 958 é aquele episódio divisor de águas para toda série, daqueles que cada cena se transforma em uma bomba mental plantada com sucesso. A recompensa dos maiores piratas são reveladas, Shanks, Kaido, Big Mom, Barba Branca e Roger. Mas o que mais chamou a atenção sem dúvidas é a revelação sobre os piratas Brox e o seu capitão misterioso. O quão infame e poderoso pode ser alguém para manter piratas tão fortes que no futuro virariam Yonkos sob controle? Quem é Rox Dizzeback? Eu descobri algumas coisas interessantes que vão te surpreender, preparado para um Buster Call na sua mente? Tô se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio foi esse? Eu estava muito ansioso pelo episódio 956, 957 e 958. São os melhores de todo o arco de Oro simplesmente porque nos mostra Ema, Reverie e Clara agora informações sobre os piratas Rocks. Já vamos entrar no flashback de Oden que também é incrível, sensacional. A partir daqui o anime só vai melhorar e vai deixar você muito confuso com o tanto de informação que vai ser jogado para você. Bom, esse episódio não foi diferente, muita coisa, muita coisa revelada. Então assiste até o fim porque eu trouxe muita informação legal sobre os piratas Rocks. O seu capitão, Zeeback, sobre a volta de Bug e as recompensas dos maiores piratas do mundo, The One Piece. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já inscrito no Mangalático, espalha o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês todos os segredos de The One Piece 958. Bom, esse episódio ele foi todo centrado na marinha, pelo menos histórias de marinheiros. Que começamos ali com um diálogo de Fugitora e Akainu. Fugitora tem alguns curativos e a origem dessas lesões. De Fugitora é certamente a sua luta com o Sabo e os Revos. Isto confirma a participação de Sabo no incidente durante a Reverie. Aliás, Fugitora está navegando pelo Calm Belt e tem um Rei do Mar logo à sua frente. E o lugar onde existe um ninho destas feras é próximo de Amazon Lily. Se Fugitora estiver a caminho da Ilha das Amazonas, as coisas vão se complicar para boa Hancock. Por fim, ficamos sabendo que Akainu era contra o fim dos Chitibukais. E Fugitora diz algo muito interessante que faz até mesmo o Cão Vermelho se calar e repensar um pouco. Ele diz que Akainu pensa nos Chitibukais como uma necessidade por não entender o tanto de sacrifícios que foram feitos para os manter no poder. Akainu não sofreu na mão deles. Fugitora tem o maior senso de justiça de todos os marinheiros. Não é a justiça absoluta ou a justiça moral. Ele tem a justiça cega. Ele entende que leis não necessariamente são formas de se fazer justiça. Nem toda lei é justa. E Fugitora sabe o que Doflamingo fez na Ilha de Dressrosa. Quanta destruição foi causada e quantas vidas foram massacradas pelo Chitibukai. E tudo isso sob a bandeira do governo mundial. Ao mesmo tempo ele também entendeu o que Luffy fez mesmo sendo um pirata ao ajudar aquele povo. A justiça não tem lado. E é por isso que ele era contra os Chitibukais. Manter o equilíbrio das forças permitindo que piratas saqueiem, roubem e matem com a bandeira daqueles que deveriam levar a justiça. Pode fazer um homem tirar a sua própria vista. Para não querer ver o quão podre o mundo realmente pode ser. Fugitora diz para Kailu confiar na SSG que é um departamento de ciências especiais liderados pelo doutor Vegapunk. Será que o Vegapunk por fim conseguiu aí unir Akumas no Mi perfeitamente aos corpos robóticos dos pacifistas? Será que ele criou clones de dragões? São muitas opções para esta nova arma e eu estou muito curioso para ver o que o Vegapunk aprontou. Bom, aqui mais algumas coisas começam a ser reveladas. O Akainu tem informações sobre o ano e a aliança de Big Mom e Kaido. Fugitora fica extremamente alarmado com esta informação e o possível retorno dos piratas Rocks. E Akainu diz para ele parar de tratar aquilo como uma lenda. Tudo foi real e esse é o pior momento para que essa aliança pudesse acontecer. O curioso aqui galera é que quem conseguiu esta informação da aliança de Kaido e Big Mom foi a Sword. Então aquela imagem de Akainu com uma certa tatuagem começa a fazer um pouco mais de sentido. Em outra cena temos Sengoku e Bran Yu confirmando a aliança entre os dois e Onkos e o retorno dos piratas Rocks. As informações sobre os infames piratas Rocks são completamente escassas. As que existem estão nas memórias e histórias dos velhos marinheiros que presenciaram aquela época. Sengoku começa então a contar a história e ficamos sabendo que tudo começou na ilha dos piratas. Hashinozu onde piratas infames de todo o mundo se reuniam para buscar o caminho mais rápido para fama e fortuna. Esta reunião levou então a formação dos piratas Rocks, um bando violento que matava amigos e inimigos. Curiosamente esta é a ilha onde o Dave Backfight veio a surgir. Poucos sabemos sobre a história desse jogo exceto que um dia em uma ilha distante conhecida como a Ilha dos Piratas. Alguns piratas decidiram criar então um jogo para fortalecer a sua própria equipe. Onde ocorria um duelo entre dois capitães e a aposta era sua própria tripulação. É legal que aqui faz a gente se questionar sobre o próprio Dave Backfight que mais parecia um arco filler. E muita gente acabou até pulando quando na verdade é algo muito importante para a trama. Seria cômico ver o capitão dos piratas Rocks recrutando Barba Branca, Big Mom e o próprio Kaido através desse jogo. Além disso Barba Negra montou o seu quartel general especificamente nesta ilha. E esta é a primeira coincidência envolvendo o seu nome. Não vai ser a última porque tem muito mais conexões de Barba Negra e o capitão dos Rocks. Além do trio monstro, Shiki, o Leão Dourado também navegou sob a bandeira dos Rocks. E isto é simplesmente demais galera. Essa tripulação dificilmente será superada. Shiki tem uma Akuma no Mi tão roubada que provavelmente nem deve voltar a aparecer mais na trama. E isto faz nos questionarmos sobre o poder desse capitão capaz de reunir tais monstros no mesmo convés de um navio. Além disso, outros famosos piratas também estavam nesta tripulação. O primeiro deles é Silver Axe ou o Machado Prateado. E Oshoku, esse pirata Oshoku, ele existiu na vida real. E curiosamente, ele fazia parte de um sistema pirata chamado Wokou. Que era uma união dos piratas mais fortes da sua época. E por fim, temos também o lendário Capitão John. Aquele que estava em Thriller Bark na forma de um zumbi. Curiosamente, se voltarmos a Thriller Bark, nos deparamos com esta cena. Onde temos Capitão John ao lado de um pirata Prateado com um machado. E o outro que lembra o Oshoku da vida real. Ou seja, o Moria provavelmente tem os corpos de três membros honorários dos piratas Rocks. E por todo esse tempo, nem sabíamos desse fato. O mais curioso deles é, sem dúvidas, o Capitão John. É o mesmo pirata que Deus Bug persegue o seu tesouro desde o início da série. Talvez não se lembre, mas o Bug acabou preso e indo para Empeldau. Quando ele entrou em uma caverna, achando que lá ele encontraria o tesouro do Capitão John. Mas na verdade, tinha uma base da marinha lá dentro. Quando o Bug escapou de Empeldau, o Luffy deu a bússola para ele que indicava onde estava o tesouro do Capitão John. O Luffy conseguiu essa bússola quando ele pegou os tesouros de Thriller Bark. O Bug abandonou essa busca quando virou um Shichibukai e abriu a Bug's Delivery. Mas agora, ele vai ter que voltar ao mar e vai ser caçado. E é bem provável que o Bug volte e vá em busca desse tesouro. E o que eu acho que é esse tesouro do Capitão John? Pode ser nada mais, nada menos que o quarto Road Polyglif que está completamente desaparecido. E não temos informações. John foi morto por não compartilhar com sua tripulação o tesouro que ele havia adquirido. E qual o tesouro mais buscado de todos os mares? O One Piece, se John colocou as mãos em uma das pedras que levavam ao tesouro supremo do Rei dos Piratas e conhecendo sua infâmia, faz sentido ele ter escondido a pedra e sua tripulação matado por sua ganância com isso. Bug acharia aí o quarto Road Polyglif que para ele não serviria de nada porque ele só quer ouro e joias. Mas o conectaria a Luffy novamente e o traria de volta a trama central. Quem sabe o seu mapa aponte para a própria God Valley que desapareceu completamente. Bom, Sengoku então nos conta um pouquinho mais sobre o Capitão dos Rocks que tentou se tornar o Rei do Mundo. Eles eram brutais e beiravam ali um grupo terrorista. E por esse motivo diversos feitos e registros foram apagados da história. O maior deles foi o incidente conhecido de God Valley. 38 anos atrás, os Piratas Rocks foram destruídos por Garp. E é por isso que ele é reconhecido e chamado como o Herói da Marinha. Embora ele próprio não goste desse título, Garp está parecendo um verdadeiro trator nesta cena enquanto está lutando. E eu sempre achei ele um dos mais poderosos de toda a série de One Piece. Fazer tudo o que ele faz sem uma Akuma no Mi, certamente o coloque em outro nível. E aqui ficamos sabendo que ele se aliou a um pirata durante esse combate contra os Rocks. Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Gold Roger. O que realmente aconteceu ali foi para proteger dragões celestiais que também estavam na ilha. Garp e Roger trabalharam juntos para derrotar os Piratas Rocks. Uma das razões pelas quais Garp se recusa a ser promovido ao Almirante. É o que eu havia dito antes, que os Almirantes são subordinados diretos dos Dragões Celestiais. Isto é algo que eu sempre bati na tecla e disse. Mas então por que Garp e mesmo Roger protegeram os Dragões Celestiais nesta ilha? Como o Sengoku mesmo diz, havia outra razão para eles fazerem aquilo. E no fim acabou calhando deles terem salvo os Nobres Mundiais. Mas indo um pouquinho mais longe dos meus devaneios. Talvez o sistema de Chitibukais foi criado por conta desta aliança de Gold Roger e Monkey de Garp. A Marinha viu que colocar piratas poderosos ao seu lado poderia equilibrar muito as coisas. Pensem comigo. E se Roger tomasse partido do lado dos Rocks naquela época, naquela batalha lendária. Certamente o caos seria instalado e a Marinha perderia. Então não oficialmente, Roger além de ser o primeiro rei dos piratas, mesmo que temporariamente, também foi aí o primeiro Chitibukai. O primeiro senhor da guerra do mundo de One Piece. Os Chitibukais foram criados porque os fuzileiros navais puderam finalmente enfrentar uma formidável força pirata devido ao apoio de outros piratas. E assim nasceu o conceito da ideia daquilo que se tornaria os Chitibukais. Garp e Roger trabalhando juntos para proteger os Dragões Celestiais realmente me pegou de surpresa. Mas como disse, acho que apenas calhou deles estarem ali. Eu imaginei que a aliança deles tivesse algo a ver com o clã D. É claro que duvido que o Garp e o Roger lutariam de bom grado por essa causa e lado a lado. E se fizermos um pouquinho uma linha temporal, temos coisas bem fascinantes. O Garp tinha 40 anos nessa luta. Como eu já disse, sempre bato na tecla, geralmente aos 40 é quando o Oda desenha os seus personagens com seu auge de força. Garp, Tsuru e Sengoku eram fuzileiros navais por cerca de duas décadas no momento do ataque de God Valley. Big Mom tinha 30 anos. Este foi o ano em que nasceu seu filho Modor. Barba Branca, Edward Newgate tinha 36 anos nessa luta de God Valley. Barba Negra tinha apenas 2 anos. E Shanks, o ruivo, tinha apenas 1 ano. Não temos a idade de Kaido, mas foi revelado que ele inicialmente tinha o mesmo papel de aprendiz que o Shanks e o Bug tiveram como parte da equipe de Roger. Talvez Kaido nessa época estivesse ali no final da sua adolescência ou no início dos 20 anos, quem sabe. Dragon tinha 17 anos nessa época. Coincidentemente, esta é a idade que Luffy iniciou a série quando partiu para o mar. Dragon será que estava envolvido de alguma forma no incidente de God Valley? Dado todo o contexto desta batalha, certamente parece ter impactado em muito o curso da vida do pai de Luffy. O Oda revelou no SBS 82 que o Roger teria 77 anos no ponto atual da história. Então, ele teria naquela época 39 anos. Esta ilha é de suma importância porque assim como o ano atualmente vem fazendo, atraindo os maiores piratas. Uma vez God Valley fez o mesmo no passado. Bom, e ficamos sabendo mais sobre God Valley. Uma ilha que desapareceu após esse incidente. Ela não é mais desenhada nos mapas. Fica aí a grande dúvida se ocorreu um Buster Cow, se a ilha afundou, talvez por terremotos. Foi lançada aos céus por um Knoak Upstream, igual a Ilha de Jaya. Ou quem sabe uma certa fruta das trevas pode ter engolido a ilha inteira. E ela ainda está em algum lugar dentro das trevas de um buraco negro. Uma coisa é fato sobre God Valley. Eu tenho certeza que havia algo de conhecimento antigo presente nesta ilha. O capitão dos Rocks é dito que para tentar virar rei do mundo, acabou se envolvendo em muitos tabus desse mundo. E quais eram os tabus do mundo? E ainda são século perdido, clã de, e claro, os poneglyphes, acima de tudo também as armas ancestrais. O homem que queria ser rei do mundo foi o primeiro e mais formidável inimigo de Roger. E isto é algo simplesmente notável. Porque é ainda mais formidável que Garpe ou Barba Branca para ter esse título. Seu nome real é Rocks de Zbeck. Sengoku diz que ele é um daqueles que surgem de vez em quando carregando o sobrenome D. Vale notar que todo o conceito de querer ser rei dos piratas não existia na época de God Valley. Mas Zbeck já queria ser o rei do mundo. E vamos lá galera, se segura na cadeira. E Barba Negra está na ilha onde os Rocks vieram a surgir. Seu navio se chama curiosamente Sabre de Zbeck. O mesmo nome do capitão dos piratas Rocks. Mas e aí, Barba Negra é filho de Zbeck? Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa é certa, ele herdou a determinação desse infame pirata. Assim como o Luffy herdou a de Roger. Barba Branca disse que a determinação de Roger foi passada para outra geração. E a de Ace também seria. A vontade dos D sempre vai existir. Como Barba Negra disse lá na ilha de Jaya. O sonho dos homens não tem fim. E por que que o Luffy escutou aquela frase com aquele olhar misterioso? Porque Barba Negra diz o mesmo que o Luffy pensa. Eles são os perfeitos opostos em busca de seus sonhos. Barba Negra é a antítese de Luffy. E Zbeck devia ser a antítese de Gold Roger. Luffy herdou a determinação do rei dos piratas. E Barba Negra herdou a determinação do rei do mundo. Por fim, o marinheiro Brand New segue então com mais informações curiosas. E temos as bombas reveladas aqui. As recompensas dos Yonkos. E mesmo de Gold Roger, o rei dos piratas. Começando ali pelo Barba Negra. Que foi chamado de imperador cerca de um ano atrás. Depois que ele veio a recrutar subordinados extremamente fortes na prisão de Empeudal. E obter a Akuma no Mi de Barba Branca. Ele continuou a crescer em poder. E atualmente é o governante da ilha pirata. E o almirante dos piratas do Barba Negra. A sua recompensa atual são de incríveis 2.2 bilhões. Já Shanks, o ídolo de Luffy. Antigo membro da equipe de Roger. É o mais novo dentre os quatro imperadores. E alcançando esse título há apenas 6 anos atrás. Seus subordinados, Beckman, Hu e Asop. Também se destacaram por seus pontos fortes. Sendo aí a equipe mais equilibrada e inespungável. A mais forte de todas. Shanks é conhecido por ser a pessoa sem poder de Akuma no Mi. Que tem a maior recompensa já colocada pela sua cabeça. E a sua recompensa é de 4 bilhões. Big Mom dizem que ela atacou Elba com uma idade jovem. E acabou sendo adotado pela Madre Carmel. Mas após um incidente causando o desaparecimento de Carmel. Ela foi levada mais tarde por Strausen. Possivelmente os dois se juntaram aos Piratas Rocks. E mais tarde vieram a formar os Piratas Big Mom. A recompensa de Charlotte Lin Lin é de incríveis 4.3 bilhões. E Kaido, aquele que um dia foi um aprendiz no navio dos Piratas Rocks. Mas através de sua força acabou mais tarde sendo conhecido como a criatura mais forte do mundo. Kaido é o general dos Piratas das Feras. E a sua recompensa é de 4.6 bilhões. E claro, o Barba Branca, conhecido como o homem mais forte do mundo no seu auge. Possuía o poder para destruir ilhas inteiras. Em suas costas nenhuma cicatriz nunca foi deixada. Pois ele nunca fugiu de uma batalha. Tinha a absurda recompensa de 5 bilhões. E por fim, a maior recompensa de todo o Ampice. A recompensa de Gold Roger, o próprio rei dos piratas. Que possuía uma bagatela de 5 bilhões e meio pela sua cabeça. Certamente, esse equilíbrio de recompensas foi para dizer que os Piratas Rocks representam uma ameaça. E nos faz perceber como Luffy é um monstro completo em seu crescimento. Mesmo ele estando bem atrás ali na sua recompensa. Tem uma ascensão muito rápida e incomparável. Porque, vejam bem, esses piratas. Somando todos os seus anos de navegação e experiência. Deve dar mais de 300 anos de experiência no mar. Achei justas as recompensas. E mostra como os níveis deles estão próximos. Lembrando que recompensa não determina a força. Sua cabeça é pedida pelos seus feitos. Mas, como o Brand New mesmo diz. Não existe pirata com recompensa maior do que eles. Afinal, temos um que foi rei dos piratas. O outro que era rival dele, o mais próximo do tesouro One Piece. E dois monstros que lógica não se aplica como Kaido e Big Mom. Mas, quem deve superar em muito essa recompensa de Roger é Dragon. Pois, Brand New diz que nenhum pirata tem uma recompensa maior que a de Roger. Mas, Dragon não é um pirata. Seus feitos vão muito ali. Ele derruba o sistema e toma países sob sua bandeira. Certamente, é o pior inimigo do governo mundial. E deve ter uma recompensa acima de todos esses. Pois, todos os citados permaneceram quietos em seus territórios. Já Dragon está na ativa desde sempre. Mas, o que mais me surpreendeu dessas informações. Foi Shanks sendo um Yonko há apenas 6 anos. Porque isso deixa muitas perguntas no ar. O que exatamente o Ruivo busca? Ele quer ser rei dos piratas? Ou é apenas um guardião? Assim como a temática de sua espada. Grifon vem sugerindo. Afinal, os grifos são ditos nas lendas. Por serem os verdadeiros guardiões de tesouros. Bom, para fechar. Nas últimas cenas. Fica bem fortemente implícito. Que veremos definitivamente alguma ação da marinha. Em direção ao país de Wano. Como o Sakazuki hesitou em empregar forças marítimas. Em direção ao país dos samurais. Sengoku o fez repensar bem a sua escolha. Vale o destaque. Que nos contos de Momotaro. Ao qual Wano se baseou muito. Para compor toda a sua história. A ilha de Onigashima. Nesse conto tem dois distritos. Para lá de curioso. O distrito Tigre Roxo. E o distrito Touro Verde. Então temos aí um bom spoiler. De quem pode ir para Wano. Ajudar as forças de Luffy. Sengoku implica que há mais em Wano. Do que apenas um centro de coincidências. Para piratas lendários. Se reunirem. Tudo se conecta. De alguma forma. A família Kozuki. Os desejos finais. De Oden. Eram abrir as fronteiras do país. De Wano. Para o mundo. E Oden viajou com Roger. Para a última ilha. Ele sabe toda a verdade. Do século perdido. E o que é. Os D. E quando pensamos. Em abrir as fronteiras. A maioria das pessoas. Pensa em libertação. Para o país de Wano. Mas acho que Oden. Queria realmente abrir. O país de Wano. Porque além de liberdade. Contém uma verdade. Muito crucial. Para os eventos do mundo. Que vão vir no futuro. E as pessoas merecem saber disso. Esse país abriga uma verdade muito maior. Do que imaginamos. E é isso galera. Esse foi o episódio 950. Que episódio fantástico. Muita coisa para ser discutida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertido. Se você gostou. Deixa um like para eu saber. Deixe suas teorias aqui embaixo. Quero saber o que você pensou desse episódio também. Meus amigos. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau.